Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não é o que você tem a bala? Eu tenho um sonho! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 24 de outubro de 1648. Assinatura de tratados internacionais Selma Paz na Westfalia. Em 24 de outubro de 1648. São assinados dois importantes acordos internacionais. Que juntos selam a paz de Westfalia. Colocando fim a guerra dos 30 anos que devastou a Alemanha. Além de alterarem o mapa e a balança de poder no continente. Eles também serviram de base para os modelos modernos de Estado-nação e soberania estatal. A paz de Westfalia foi o resultado de uma série de ações diplomáticas que resultaram na assinatura de dois tratados no mesmo dia. O Dmonstor, na atual Alemanha, em 15 de maio. Envolvendo a França e o Syr, sacro império romano-germânico. Além de seus respectivos aliados e do Osnaburg entre o Syr e a Suécia. A reorganização da Europa Central, instituída pelos tratados de Westfalia, perduraria até a Revolução Francesa. 150 anos depois. A guerra dos 30 anos que cobriu a Alemanha de sangue consistiu numa série de batalhas travadas entre nações europeias por várias razões. Desencadeada inicialmente em 1618, em decorrência de uma tentativa do rei da Boêmia, o futuro imperador do sacro império romano-germânico, Fernand II, de impor o catolicismo em seus domínios. Nobres protestantes se rebelaram e, por volta de 1630, a maior parte da Europa continental estava em guerra. Como resultado dos tratados de Westfalia, a Holanda obteve independência da Espanha, a Suécia ganhou o controle do Mar Báltico e a França foi reconhecida como a mais importante potência na Europa Ocidental, sem rivais à altura. O poder do sacro império e do imperador foram esfacelados e os estados germânicos puderam novamente determinar a religião dentro dos territórios que administravam. Membros da dinastia dos Rapsburgos, que reinavam sobre os estados austríacos, eles não possuíam mais do que uma autoridade simbólica na Alemanha, estilhaçada em mais de 350 principados de maior ou menor tamanho, todos ociosos de sua independência. Os príncipes alemães poderiam concluir alianças com a única condição que não fossem dirigidas contra o imperador. Todos participavam da dieta de Frankfurt, uma assembleia, e o imperador não podia tomar nenhuma decisão sem a concordância de tal assembleia, o que reduzia a quase nada sua autoridade efetiva sobre os principados. A conferência reunida na região do Westphal, no final do verão de 1648, teve um caráter inédito, se não quase revolucionário. Era a primeira vez que se encontrava em torno de uma mesa de negociações os grandes estados da Europa, e também a primeira vez que foram definidas as relações entre os estados, respeitando-se o princípio de soberania de cada um. Não se tratava mais, como ocorreu em toda a Idade Média, de uma cristandade ocidental unida em torno de uma fé comum sob a alta autoridade de um soberano pontífice. Cada monarca passou a ser o chefe de estado dentro de suas fronteiras, inclusive em matérias religiosas. Os tratados do Westphal foram habilmente negociados pelo chanceler sueco Axel Oxternierna, que deu sequência às tratativas com o rei Gustavo Adolfo e o cardeal Mazarin, representando os interesses dos franceses. O primeiro dos tratados foi concluído em Osnabrück, em 6 de agosto de 1648, entre o imperador do Sacro Império Germano Romano, a Suécia e as potências ocidentais. E o segundo é Munster, em 8 de setembro de 1648, entre o Sacro Imperador e a França, sendo posteriormente ratificados. A Suíça e as Províncias Unidas, atual Holanda, por sua vez, passaram a gozar de plena independência. Os tratados ratificaram igualmente a divisão religiosa da Alemanha, instituída há um século antes pela dieta de Augsburg. Os príncipes poderiam impor a própria confissão aos seus súditos, católicos, luteranos, calvinistas, segundo o princípio, cujos rédeos égios religios. Tal soberano, tal religião. O Papa Inocencio X se apressa em condenar a tal princípio. Todavia, sinal dos tempos, nenhum governante dá atenção à sua ordenação. É confirmada para a França a posse de três bispados de Mendes, Tau e Verdun. Assim como da maior parte da Alsácia, com a notável exceção de Estrasburgo, cidade que Luís XIV iria anexar alguns anos mais tarde. A Suécia obtém do Sacro Império Romano Germânico a região da Pomerânia Ocidental, os bispados de Winsmore e Verden e o bispado de Bremen, excituada a cidade que permaneceria independente. A Alemanha, por sua vez, ficou privada de qualquer relevância política na Europa até a chegada de Bismarck. Por outro lado, iria favorecer uma sadia emulação entre os príncipes, cada qual se esforçando em prestigiar as artes, as letras e as ciências para sua própria, grande glória. As belezas naturais e arquitetônicas de Dresden, assim como Mozart, Bach, Beethoven ou ainda Goethe, também são fruto desses acordos. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.